O Aleatoriamente na Twitch mandou 2 mil beats, salve Flo Pergunta pro Vanderlei das tretas do Chutebox com a BTT no Pride E dá uma força no canal a propósito É pra quem gosta de filme sério Isso aí é um mexando Porra, adianta, não cortou, abraços Como é que tá o Como é que é essa treta aí do Chutebox com o BTT Isso foi uma rivalidade A gente teve lá no Japão, né? Mas era marketing? Não, nunca foi, impressionante O bicho pegava, o clima pesava Forte lá Eu não fazia parte daquele momento ali, mas é A gente só de ver assim, era um negócio muito Forte Foi uma coisa muito natural Tinha a equipe do Rio E a nossa equipe do Japão A gente tava no café da manhã, assim, aí passou Os caras, assim, e pintou um cara novo Um cara grande, assim Um cara do meu tamanho, né? Eu olhei pro cara e já falei, pô, qual é esse Cara aí, né? Já me liguei Qual é? Aí o cara passou por mim e falou E daí? Tudo bem? Eu falei, como é que é? Não, não, ele falou Ele falou, bom dia Não, tudo bem? Falei, como é que é? Ele, tudo bem? Falei, tudo bem o que, cara? Falei, agora tô Sentiu uma rivalidade Aí, aí depois Nunca pergunte se tá tudo bem Pro Vanderlei, então Não, mas olha como é a história Mas é engraçado Qual que é a versão? Se você quiser quebrar ele, não, né? Se tu perguntar pra ele hoje, ele ia te dar um bom dia Que é a versão do cara Ele falou assim Ele falou que ele chegou perto de mim Começou a me olhar Ele falou, não Viu o tamanho dos braços O tamanho da perna Aquela medida, né? É, pra ver Acontece muito isso Isso é verdade Acontece muito isso Aonde o cara ia me atacar Entendi Então, eu não tava todo errado Porque eu tava ligado com o alé O cara tava te medindo Não, acontece muito isso Quando os caras querem ficar te medindo Assim, o cara fica te olhando Assim, meio que Te reparando Como que eu quebro esse cara? É, não, não é Às vezes é isso Mas é pra ver se realmente é tudo isso mesmo Assim, é Entendi, entendi É, acontece bastante Eu quero adoçar teu sangue Mas a gente vê tudo Nossa, a gente consegue ver tudo A gente vê muito Não vem adoçar o sangue aqui, não Porque o negócio da luta, né? Do instinto A gente consegue ver É que nem um bicho, rapaz Mas cola que os caras estão Porra, meu irmão Já estão no seu diretor faz tempo Tudo bem? O quê? Vai tomar no teu cu? Pior que rolou isso, né? Rolou, Mano? Rolou, né? Foi exatamente isso Foi exatamente isso aí Foi isso aí mesmo Foi isso aí Falou tudo Falou exatamente Foda, muito louco Tá casado